Pessoal, vamos falar sobre o Auxílio Brasil, aquele programa novo que o Bolsonaro está querendo fazer, que uniria o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, ele está querendo fazer agora e anunciar tudo ontem, e de repente cancelaram tudo. Vamos entender esse assunto, porque isso pode ter implicações bastante sérias, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Duke Silver, faz dois meses que o Liu não toma banho, piroquinha descentralizada e distribuída, açúcar azulado, let's go Brandon, esse tema foi sugerido por, não sei quem lá, coisa e tal, no final das contas, sommelier de político, silar, Anderson Vendedor Bahia Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu vou contar exatamente o que aconteceu ontem e depois eu deixo para fazer as observações, tanto do ponto de vista libertário quanto do ponto de vista econômico sobre isso. O que aconteceu? Vocês já estão sabendo que está rolando esse plano do Bolsonaro de transformar, juntar o auxílio emergencial com o Bolsa Família e criar o chamado Auxílio Brasil, que seria o novo programa de ajuda para famílias de baixa renda. Juntar coisas e mudar o nome do programa é normal, foi o que aconteceu e, na verdade, todas as vezes que mudou o poder aqui no Brasil. Quando o FHC pegou o poder lá, na verdade, ele vinha desde os militares, o Vale Gás, que era um programa que tinha lá de auxílio para a baixa renda, ele juntou mais algumas coisas e fez o Bolsa Escola. Aí o Lula entrou em 2002, pegou o Bolsa Escola, juntou mais algumas coisas e fez o Bolsa Família. Então nada mais natural que o Bolsonaro pegar o Bolsa Família, juntar mais o auxílio emergencial e fazer o Auxílio Brasil. Enfim, o ponto é, o grande problema disso é se o governo imprime dinheiro para pagar esse troço. Mas o que aconteceu ontem? O governo já havia dito que seria decidido a questão do Auxílio Brasil essa semana. Ou seja, essa semana agora, de 18 a 22 de outubro, seria decidido a questão desse Auxílio Brasil, quanto seria, onde seria, por quanto seria. E ontem ainda eles avisaram que iriam anunciar o novo Auxílio Brasil às 17 horas. Então ontem eles falaram, olha só, vai ter um evento, vamos anunciar o novo Auxílio Brasil, que é o novo nome do Bolsa Família, juntando o Bolsa Família com o auxílio emergencial. E 17 horas ontem iriam anunciar isso e já falaram o valor que seria de R$ 400, é um aumento significativo, é maior do que o Bolsa Família, é um pouco menor do que o Auxílio emergencial que foi pago em 2020, mas é maior do que o Auxílio emergencial que foi pago em 2021. Então seria de novo aquele negócio, o valor de R$ 400, focado na parcela mais pobre da sociedade, é a mesma coisa, a gente está sabendo. É um Bolsa Família recalchutado com o nome do Bolsonaro. E tudo bem, estava indo aí, e de repente saiu a notícia seguinte, olha só. Para bancar esse benefício de R$ 400, o Ministério da Economia prevê R$ 30 bilhões fora do teto, ou seja, seria necessário estourar o teto de gastos para bancar o programa no valor de R$ 400. Repara que já havia um acordo para o programa no valor de R$ 300. No valor de R$ 300, com aquele negócio, com a PEC dos precatórios e mais um monte de ajustes que aconteceu, ia passar perfeito, ou seja, não ia ter aumento no teto de gastos, não ia gastar mais do que o teto de gastos. Só que a equipe política do Bolsonaro queria aumentar acima, queria para R$ 400, e isso implicaria em R$ 30 bilhões fora do teto. Pois bem, saiu essa notícia aqui e logo depois essa outra aqui. O governo cancela de última hora evento que lançaria Auxílio Brasil de R$ 400. Então, na última hora, ia acontecer ontem às 17 horas, e do nada foi cancelado, coisa e tal, não teve nada, mostrou o pessoal, tem umas fotos do pessoal, não sei se aparece aqui, mas tem umas fotos do pessoal limpando o lugar lá onde seria o anúncio e coisa e tal, cancelaram em cima da hora, e isso indica que teve problema, teve briga lá. Alguma coisa não foi esperada, porque veja, se eles já sabiam que ia estourar o teto de gastos, não deveriam ter anunciado. Se anunciaram e cancelaram depois, é porque teve alguém entrando na frente de alguém ali. Houve alguma briga lá dentro, não tenha dúvida. E a briga, claramente, foi essa daqui, ó. Alas do governo não chegam a acordo sobre Auxílio Brasil. Certamente teve briga. Ou seja, e quem que foi a briga? Alas política e econômica. Entenda-se, Ciro Nogueira e Paulo Guedes. Ou seja, o que está havendo aqui é justamente uma briga do pessoal da ala política, evidentemente, do ponto de vista político e estratégico, quanto maior o auxílio emergencial, melhor para Bolsonaro. É uma coisa que é evidente que ajuda ele politicamente. Eu não acho que seja fator determinante na eleição do ano que vem, mas certamente é uma coisa muito importante nesses termos. Então, a ala política, que é o maior auxílio possível, a ala econômica tem um problema justamente com a questão do teto de gastos. Por quê? Porque ultrapassar o teto de gastos traz uma falta de credibilidade para o governo. E mais do que isso, como a gente falou, a questão toda é a seguinte, você ter um auxílio... O governo gastar dinheiro é sempre ruim, o governo sempre gasta mal o dinheiro. Mas a menos pior das maneiras do governo gastar dinheiro é ele dar o dinheiro para as pessoas. Porque, pelo menos dessa forma, ele está sendo um pouco mais amplo ao distribuir o dinheiro, ao invés de dar só para os políticos, os amigos dos políticos e os funcionários públicos de alto escalão. Então, pelo menos ali, dando dinheiro na mão das pessoas, é menos pior do que as outras despesas todas do governo. Mas, ainda assim, é uma despesa e é uma despesa preocupante. No momento que isso ultrapassa o teto de gastos, isso indica que o governo está gastando muito mais do que ele poderia gastar de acordo com as próprias regras. E isso, evidentemente, a gente sabe, né? Esse é o grande problema da inflação. A gente falou, ano passado, você teve o Fica em Casa, junto com o Auxílio Emergencial. Olha a merda que está dando agora. Os preços estão subindo pra caramba agora. Não tenha dúvidas. A inflação aconteceu ano passado. Ano passado, em 2020, foi quando houve a inflação. Inflação não é aumento de preços. Inflação é quando o governo imprime dinheiro a mais do que pode. Ou a mais do que demanda o mercado. E o que acontece nesse caso? O que aconteceu ano passado? Você teve a crise, teve a doença, todo mundo ficou em casa, um monte de gente sem dinheiro, ficou desempregado. O governo colocou o auxílio emergencial e saiu distribuindo dinheiro pra um monte de gente. Teve licença do Congresso pra furar o teto de gastos. Teve déficit. Ano passado e esse ano, o governo tem carta branca do Congresso pra gastar quanto quiser com a pandemia e coisa e tal. E o que aconteceu? Evidentemente, o governo imprimiu dinheiro, deu pro pessoal. De novo, de todas as despesas do governo, essa é a menos pior de todas. Mas ainda assim, evidentemente que isso causa o problema. Isso é inflação. Quando você gera dinheiro do nada pra dar pras pessoas ou pra qualquer outro motivo, você gera a inflação e a inflação causa o aumento de preço. O aumento de preço não acontece imediatamente quando o governo imprime dinheiro. Porque esse dinheiro começa a entrar na sociedade, só em determinado momento que ele começa a circular de fato e aí que os preços começam a subir. É o que a gente tá vendo agora. Esse monte de impressão de dinheiro no ano passado, a inflação no ano passado, causou esse aumento de preço que a gente tá sentindo agora, nesse instante. E lembra que eu falei pra vocês? Eu acho que isso daí, ok, foi um problema, aí você pode alegar, ah não, mas caramba, teve a doença, né? Tinha que dar auxílio, não tinha jeito, não tinha o que o governo fazer, tinha que fazer isso mesmo. Beleza. E é o que eu falo, se parar aqui, ou seja, teve a inflação no passado, deu de ano passado, mas parou, não deu mais, acabou agora, teto de gastos tá valendo, não pode mais estourar o teto de gastos, agora tá tudo certinho, ou seja, a partir daqui, agora não vai ter mais inflação, não vai ter mais impressão de dinheiro absurda, em tese, isso é menos pior, ou seja, você teve esse aumento dos preços, mas eles tenderiam a se estabilizar novamente, ou seja, parariam de subir. Mais adiante, a grande questão, e esse é o grande problema, e isso tá na raiz dessa coisa toda aqui, é que ano que vem é ano eleitoral, então você começa a entrar, existe um incentivo muito grande do núcleo político lá de Brasília, inclusive do próprio Bolsonaro, de continuar gastando dinheiro o máximo possível para garantir a eleição. E veja, eu acho que Bolsonaro ganha a eleição no ano que vem com muita facilidade, eu não vejo outro candidato capaz de tirar Bolsonaro da reeleição. Mas, é lógico que existem desafios, não vai ser fácil, daqui até lá tem um ano ainda, ainda vai ter muita briga, muita pancada, e essa questão do auxílio emergencial é uma coisa que certamente ajuda Bolsonaro. Na verdade, é o Auxílio Brasil, o nome do plano deles. Então, existe esse incentivo muito grande, e este é o meu medo. E repara que aqui, então, o que tá acontecendo é exatamente o que eu tô falando. o que eu já falei em outros vídeos, inclusive, o pessoal político quer aumentar, quer gastar pra caramba, quer jorrar dinheiro à vontade. E o Paulo Guedes tá lá querendo manter o teto de gastos, porque ele sabe que isso gera perda de credibilidade pra investidores, né? E, inclusive, eles falam aqui nessa outra matéria que o Paulo Guedes tá colecionando derrotas e coisa e tal. Veja, isso daqui, lembra que isso aqui é jornal da mídia tradicional, né? Então, eles colocam aqui o negócio do Panama Papers, uma besteira qualquer, não tem nada a ver isso, a gente já falou sobre o Panama Papers aqui, esse negócio aqui é uma lorota completa, lorota no seguinte sentido, existe a conta dele, mas tá tudo declarado no imposto de renda, tudo legal, tudo dentro da lei, coisa e tal, e me assusta muito o fato deles não terem aberto todos os Panama Papers, os Pandora Papers, agora não é Pandora Papers, eles não terem liberado todas as informações, porque eu aposto com você que tem um monte de nome lá que seria muito mais interessante da gente saber que tem conta no exterior e, no entanto, eles não liberam, eles só liberam aqueles que têm interesse mesmo em atacar, né? E não tenha dúvida que neste momento tem uma pressão para o pessoal tirar o Paulo Guedes, tem sim. Se Bolsonaro for esperto, não tira, mantém o cara, mantém ele de qualquer forma, porque ele é muito importante para manter a estabilidade. Eu já falei que eu acho que o crucial para a eleição do ano que vem, Auxílio Brasil vai ajudar Bolsonaro? Certamente vai ajudar. Vai ser crucial? Não. O que é crucial para a eleição do Bolsonaro no ano que vem é a economia. Se a economia estiver bem, se a gente conseguir manter, a inflação vai subir agora, já subiu, vai subir mais um pouquinho ainda, esse efeito ainda vai demorar um tempo. Mas, se depois disso, ela estacionar, ano que vem, der uma equalizada ali, não sair, não disparar, beleza, Bolsonaro ganha, leva essa fácil. Se, por contrário, perder o controle, começar a imprimir dinheiro, desrespeitar, teto de gastos e coisa e tal, aí sim a coisa complica. Então, a oposição, evidentemente, quer que Paulo Guedes saia, mas, eu acredito que Bolsonaro vai fazer a coisa certa e não vai tirar o Paulo Guedes, não vai permitir isso. Provavelmente, foi essa briga que ocasionou a marcação e o cancelamento em última hora lá do negócio. O núcleo político é sempre muito mais, como não poderia deixar de ser, político. os caras avançam, eles gostam de avançar sinal, de fazer coisa, devem ter sido eles que colocaram toda essa coisa de anunciar de uma vez e coisa e tal, e falar do auxílio emergencial, do auxílio Brasil, coisa e tal. E aí, o Paulo Guedes falou, não, não pode não, isso aí vai dar ruim, vai dar problema. E aquele negócio, você botar fora do teto acaba abalando o mercado. Foi esse o grande problema, as bolsas caíram ontem, justamente porque o pessoal estava esperando 300 reais ao mês e o núcleo político estava avançando com 400. E daí, provavelmente, cancelaram por quê? Porque o Bolsonaro quer que os caras cheguem num acordo, não quer que a coisa saia sem o aval do Guedes. Felizmente, Bolsonaro pode não entender tanto de política, mas ele está fazendo a coisa mais certa possível, que é confiar num cara que efetivamente entende que é o Paulo Guedes. Então, eu espero, sinceramente, que ele mantenha essa confiança, porque, veja, eu não concordo com o Paulo Guedes não, eu discordo dele num monte de coisa, mas o que eu vejo aqui é que a pior coisa que poderia acontecer seria o Bolsonaro tirar o Paulo Guedes. Por quê? Porque isso daria automaticamente uma desconfiança enorme para o governo, ele perderia um pilar de sustentação importante de confiança nos mercados em geral. E isso, é o que eu falei, o crucial para o Bolsonaro ano que vem não é o auxílio Brasil, é a economia. Então, é isso aí, gente. Eu acho que ele deve estar negociando lá, vai ter esse auxílio, o valor que vai ser é que eu não sei, vamos ver a que ponto que esse pessoal chega. A gente deve ter certamente de um lado o Arthur Lira, o Círio Nogueira e o pessoal lá mais político querendo puxar um valor maior e o Paulo Guedes metendo o pé no freio e, lógico, político é político, meu amigo negro deve estar tentando alfinetar o Paulo Guedes de todo jeito possível, tentando enfraquecer ele, inclusive através da imprensa, mas se Bolsonaro for esperto não cai nessa não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.